Alô, meus amigos e minhas amigas aqui do canal A Open Enfermagem. Este é o nosso sexto módulo e a nossa quarta aula sobre cálculo da penicilina cristalina. Se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, inscreva-se, dê um like e compartilhe o nosso vídeo na rede social. Vamos agora para a nossa próxima questão. Na nossa próxima questão, que é a sétima questão, vem dizendo o seguinte em seu enunciado. Foi prescrito 300 mil unidade internacional de penicilina cristalina para administrar por via endovenosa de 4 em 4 horas. Temos na enfermaria frasco-ampola de 5 milhões de unidade internacional. A pergunta é o seguinte, quantos ml devemos administrar desse medicamento? Observe que inicialmente nessa sétima questão, a quantidade a ser administrada é uma quantidade muito pequena. é uma quantidade de 300 mil unidade internacional. É difícil tirar aqui 300 mil unidade internacional de 5 milhões de unidade internacional. Eu posso, de repente, aspirar essa quantidade, mas vem uma quantidade imprecisa. Para eu ter uma precisão para administrar essa quantidade que é pequena, que foi prescrita, eu tenho que realizar um processo que nós chamamos de rediluição. Mas, inicialmente, vamos tentar realizar um cálculo no primeiro momento para descobrir em quantos ml um milhão de unidade internacional está diluído. A partir desse momento que eu descobri que um milhão de unidade internacional está diluído em tantos ml, eu vou partir para a rediluição. Mas, inicialmente, eu tenho que realizar o quê? A leitura das informações do frasco-ampola que se apresenta para mim. Então, a penicilina cristalina tem aqui uma apresentação de 5 milhões de unidade internacional, que é de soluto. E o solvente que eu vou utilizar aqui é uma quantidade de 8 ml de água destilada. Só lembrando que o volume a ser administrado no paciente é um volume muito pequeno para ser administrado, que é, num caso, 300 mil unidade internacional. Inicialmente, eu tenho, então, uma quantidade de soluto, que é de 5 milhões, e o solvente que eu vou utilizar é de 8 ml de água destilada. E observe o que vai acontecer. Eu já tenho ali, naquele momento, 2 ml, que é, no caso, o soluto. Eu vou acrescentar mais 8 ml de água destilada. Assim, eu vou ter 2 mais 8, o total dá 10. Então, a partir desse momento, esses 5 milhões de unidade internacional vão estar diluídos aqui em 10 ml. E, nesse primeiro momento aqui desse cálculo, eu tenho que descobrir aqui em quantos ml, 1 milhão de unidade internacional está diluída. Porque, a partir desse momento que eu descubro em quantos ml, 1 milhão está diluído, a partir desse momento, eu vou partir, a partir daí, para uma rediluição. Então, no primeiro momento, eu tenho que descobrir em quantos ml, 1 milhão de unidade internacional de penicilina cristalina está diluída. A partir desse momento, eu montei a minha regra de 3. É só realizar o cálculo matemático. 10 vezes 1 milhão e X vezes 5 milhões. A partir daqui, essa conta vai ficar da seguinte maneira, que é X vezes 5 milhões e 10 vezes 1 milhão. A partir daqui, X vai ficar no primeiro membro. 10 milhões que sai daqui desse cálculo, 10 vezes 1 milhão, que vai dar 10 milhões, vai ficar no numerador. E esses 5 milhões aqui, que vai dar 5 milhões de X, vai passar esses 5 milhões aqui para o denominador, vai passar dividido. Aqui, eu vou cortar, consequentemente, os 3 zeros do numerador, os 3 zeros do denominador, cortando os 3 zeros do numerador e os 3 zeros aqui do denominador. Aí, eu vou ter uma divisão. 10 dividido por 5 dá quanto? Dá 2. A partir desse momento, eu sei que 1 milhão de unidades internacionais está diluído em 2 ml. Mas a nossa conta não terminou aqui. A partir desse momento, eu vou realizar a rediluição desse medicamento, porque eu vou retirar essas 300 mil unidades internacionais de penicilina cristalina dessa quantidade que está em 2 ml. Qual é a quantidade que está em 2 ml que eu acabei de calcular? Nós temos aqui 1 milhão de unidades internacionais diluídas aqui em 2 ml. Vamos partir agora para a nossa rediluição. Na nossa rediluição, nós sabemos, nós já descobrimos aqui que 2 ml de solução, em 2 ml de solução, temos 1 milhão de unidades internacionais de penicilina cristalina. Assim, teremos que rediluir agora essa quantidade que realizamos de calcular. Qual é a quantidade que acabamos de descobrir? Nós sabemos que 1 milhão de unidades internacionais está diluído em 2 ml. E a partir desse momento, nós vamos fazer o quê? Uma rediluição dessa quantidade. Realizando essa rediluição, nós temos inicialmente aqui 1 milhão rediluído em 2 ml. Vou acrescentar aqui mais 8 ml de água destilada. Então, a partir desse momento, 1 milhão de unidade internacional vai estar diluído aqui em 10 ml, nesse caso. Assim, eu tenho parando para eu realizar esse cálculo. Agora que eu sei que 1 milhão de unidade internacional está diluído em 10 ml, eu posso colocar aqui os 300 mil aqui embaixo de 1 milhão para eu realizar o cálculo, para eu descobrir aqui em quantos ml esses 300 mil está diluído aqui. Então, a partir daqui, é só aplicar a regra de 3 simples para eu descobrir em quantos ml 300 mil unidade internacional está diluído. Nesse caso, rediluída nesse caso, que nós estamos realizando a rediluição. Isso é cruzar aplicando a regra de 3 simples. Sempre lembrando para vocês que 300 mil é uma quantidade prescrita muito pequena, por isso que nós estamos realizando aqui a nossa rediluição. Agora que você já sabe que tem que aplicar a regra de 3 simples, a nossa conta vai ficar da seguinte maneira. vai ficar x vezes 1 milhão e vai ficar 10 vezes 300 mil. O resultado dessa conta vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar 1 milhão de x no primeiro membro e no segundo membro vai ficar 3 milhões. Então, 1 milhão de x no primeiro membro e 3 milhões no segundo membro. Esses 3 milhões é resultado dessa multiplicação de 10 vezes 300 mil. Então, x vai ficar no primeiro membro e esses 1 milhão que vai passar para o segundo membro dividindo. Observe como vai ficar a nossa conta a partir de agora. Então, x vai ficar no primeiro membro aqui e esses 3 milhões vai ficar no numerador e esse 1 milhão vai passar para outro membro dividindo. Assim, eu tenho uma divisão aqui de 3 milhões dividido por 1 milhão. Aí, eu vou cortar os 3 zeros de cima, que é do numerador, os 3 zeros de baixo, que é do denominador, os 3 zeros de cima, do numerador, e os 3 zeros aqui de baixo, que é do denominador. Então, eu tenho a partir daqui uma divisão de 3 por 1. 3 dividido por 1 dá quanto? Dá 3 ml. Eu acabei de descobrir aqui que 300 mil unidade internacional de penicilina cristalina que foi prescrito está diluído em 3 ml. Então, essa é a nossa questão. O resultado desse tipo de questão que usamos a rediluição, o resultado é 3 ml. Por que 3 ml? Porque em 3 ml contei 300 mil unidade internacional de penicilina cristalina. Observe muito bem que, tanto na terceira aula quanto na quarta aula, nós tivemos que realizar a rediluição da penicilina cristalina, porque a quantidade prescrita foi uma quantidade muito pequena. No primeiro momento, foi 200 mil, que foi na terceira aula. Na nossa quarta aula, que foi 300 mil unidade internacional. O que eu fiz no primeiro momento? Eu procurei uma maneira mais fácil de realizar esse cálculo, onde eu procurei saber em quantos ml 1 milhão de unidade internacional está diluído. A partir que eu descobri que 1 milhão de unidade internacional está diluída em 2 ml, eu parti para a rediluição desse medicamento. Na rediluição, facilitou assim o meu cálculo e também deu uma quantidade exata para eu aspirar do frasco-ompola. Mas, outra observação que eu deixo para vocês, que quando você realiza o cálculo da penicilina cristalina, o soluto, ele significa, nesse momento, 2 ml. E o solvente que você vai acrescentar, como no caso, eu acrescentei mais 8 ml, o total ficou 10 ml. A partir desse momento que eu acrescentei 8 ml, eu tive uma quantidade de penicilina cristalina diluído em 10 ml. E a partir daí, eu parti para o cálculo. Então, aqui, eu encontrei a melhor maneira para estar passando esse conteúdo para você. Se você gosta desse tipo de conteúdo e para você ter acesso com mais facilidade e toda vez que a gente postar esse vídeo e você for notificado, basta você ativar o sino. Inscreva-se, dê um like e também compartilhe o nosso vídeo na rede social. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí